Música Pedro Claremundo e Mário Castro começaram a liderar o Rally das Camélias ainda de manhã. Durante a tarde mantiveram a mesma toada, já à noite o cancelamento de troço de Capuchos 2 deu à dupla a vitória desta edição. Foi um dia difícil com os troços metais soeiros, com chuva, lama, mas correu bem, chegámos ao fim e o resultado foi a cereja no topo do bolo. Estava com uma esperança que podíamos chegar num lugar do pódio antes do Rally começar, mas depois com o desenrolar da prova acreditei sempre que poderíamos ganhar e acho que o pé esteve impecável, não se pode pedir melhor e felizmente conseguimos vencer. Depois do atraso devido ao embaciamento do vidro, Gil Antunes e Diogo Correia ainda conseguiram recuperar. Não o suficiente para vencer em casa, ocuparam assim a segunda posição a cerca de 22 minutos. Um top 3 parado a menos de meia hora com Pedro Antunes e Paulo Lopes ao volante de um carro de duas rodas motrizes. Um toque fez-los perder algum tempo, no final terminaram o rally em terceiro. A chuva foi o maior adversário das equipas, criou dificuldades adicionais e originou mesmo a anulação da última especial.